A presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Técnico, Plano Estadual da Política para a População em Situações de Rua. E a receber e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições dos quais foram designados como relatores. Relatório 6 de 2018, em turno único, avocado para a minha relatoria. Relatório de autoria do Comitê de Representação do Fórum Técnico, Plano Estadual de Política para a População em Situações de Rua. A proporção empígrafe contém o relatório final do citado evento institucional nos termos do artigo 197 do regimento interno desta Casa Legislativa. O Fórum Técnico foi concebido com o objetivo de buscar subsídios à elaboração do Plano Estadual da Política para a População em Situações de Rua, conforme descreve o relatório, o evento que iniciou em outubro de 2017, foi realizado nas seguintes etapas. 1. Reuniões preparatórias, realizadas entre outubro de 2017 e junho de 2018, com o objetivo de planejar e organizar o Fórum Técnico. 2. Regionalização para municípios selecionados, realizada entre março e maio de 2018. Nos encontros regionais foram discutidos documentos de referência com a possibilidade de alteração do documento e apresentação de novas propostas. 3. Consulta pública online, realizada entre março e maio de 2018, que possibilitou a qualquer pessoa, por meio eletrônico, apresentar as propostas relacionadas aos eixos. 4. Etapa final do evento, realizada entre os dias 11 e 13 de junho, que aprovou o documento final com sugestões para o Plano Estadual da Política para a População e Associações de Rua. 5. Instalação do Comitê de Representação em 1 de agosto de 2018, marcando o início das reuniões de trabalho. O comitê discutiu o documento final do Fórum Técnico e propôs os desdobramentos para viabilizar o atendimento das propostas por meio do relatório em encomendo. A proporção analisada contém 15 sugestões dos desdobramentos apresentados pelo Comitê de Representação para as propostas aprovadas na plenária do Fórum Técnico. Número 1, seja encaminhado a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, anexo desse relatório, contendo o resultado da análise das propostas do Fórum Técnico do Plano Estadual de População e Estação de Rua. 2. Seja encaminhado aos municípios com mais de 100 mil habitantes as propostas constantes do anexo desse relatório. 3. Seja encaminhado ao Colegiado de Gestores de Assistência Social do Estado de Minas Gerais, Cogemas, as propostas do eixo 5, assistente social, constantes no anexo desse relatório. Relativos à atuação municipal, pode subsidiar a discussão sobre implementação de política para a população e a situação de rua nos municípios mineiros. 4. Seja encaminhado ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde Minas Gerais, Cogemes, as propostas do eixo 7 de saúde, constante nesse anexo. 5. Seja encaminhado pedido de providência ao Governo do Estado para garantir a participação dos representantes da população de rua nas atividades educativas desenvolvidas pelo Poder Público Estadual que aborda em temas de interesse dessa população. Garantir a participação dos representantes da população em situação de rua na elaboração de protocolos e elaborações de atendimento a esse público por seus órgãos e entidades. Asegurar que todo evento cultural, artístico, esportivo ou de turismo promovido com recursos públicos promove a inclusão da população em situação de rua. Alterar o Decreto 47.221 de 2017 para incluir a população em situação de rua como beneficiário de subsídio temporário que trata o inciso 11 do artigo 4º da Lei nº 19.091 de 2010. 6. Seja encaminhado pedido de providência ao Ministério Público de Minas Gerais para garantir acesso às pessoas em situação de rua às suas dependências sem qualquer formalidade discriminatória e implementar núcleo especializado de atendimento às pessoas em situação de rua. Asegurar que sua ouvidoria externa funcione como canal de escuta à população em situação de rua. 7. Seja encaminhado pedido de providência ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para garantir o acesso às pessoas em situação de rua às dependências sem qualquer forma discriminatória e implementar núcleos especializados de atendimento às pessoas em situação de rua. 8. Seja encaminhado pedido de providência à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para garantir o acesso às pessoas em situação de rua às suas dependências sem qualquer formalidade discriminatória. Implementar núcleo especializado ao atendimento às pessoas em situação de rua. Asegurar o provimento de recursos humanos multidisciplinares e materiais necessários ao adequado atendimento às pessoas em situação de rua. Instalar ouvidoria externa com o canal de escuta à população em situação de rua. 9. Seja encaminhado pedido de providência ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério Público de Trabalho para que sejam adotadas medidas a fim de erradicar a exploração da mão de obra dessa população. 10. Seja encaminhado pedido de providência ao Ministério do Desenvolvimento Social e ao Conselho Nacional de Assistência Social para criar dispositivos serviços específicos de atendimento na lógica da proteção integral às mães gestantes, puérperas e famílias em situação de rua que possibilitem a permanência das mães e pais com seus bebês e crianças. Analisar a viabilidade da criação em parceria com o Ministério da Saúde de equipamentos destinados às pessoas em situação de rua que visa segurar a continuidade de tratamento de saúde. Analisar a viabilidade de alteração do critério de implantação de centros de referência especializados para a população em situação de rua, centros POP. 11. Seja encaminhado pedido de providência ao Ministério do Saúde para analisar a viabilidade de criação em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social de equipamentos voltados para pessoas em situação de rua que visa segurar a continuidade de tratamento de saúde. 12. Seja encaminhado pedido de providência à Comissão de Seguridade Social e Família e de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados para que apresente o projeto de lei regulamentando a profissão de agente de redução de danos. 13. Seja apresentado o projeto de lei para alterar a Lei nº 18.315, de 6 de 2009, que estabelece diretriz para a formulação da política estadual de interesse social. 14. Seja apresentado o projeto de lei para alterar a Lei nº 20.846, de 6 de 2013, que institui a política estadual para a população em situação de rua. 15. Seja apresentado o projeto de lei para alterar a Lei nº 19.091, de 30 de setembro de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação para incluir a população em situação de rua como beneficiários. Entendemos que as sugestões e os dobramentos apresentados pelo Comitê de Representação no relatório e análise, que serão encaminhadas por meios de requerimentos, são pertinentes e contribuem para que diferentes órgãos atuam de forma consertada a prefeitivação da política estadual para a população em situação de rua. Sobre os projetos sugeridos, entendemos que eles fortalecem as bases normativas para a inclusão da população em situação de rua. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do relatório de evento institucional 6 de 2018, com as sugestões e dobramentos nº 1 a 15, para apresentação de requerimentos e projetos de lei em anexo. Esse é o relatório. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia, compreende recebimento, discussão, votação de proporção da comissão, sobre a mesa dos requerimentos. Requerimento do deputado André Quintão. O deputado subscreve e requer nos tempos regimentais que a defesa civil do Estado de Minas Gerais realize, com a devida tempestividade, uma vistoria técnica no município de Morro do Pilar, na obra de contenção, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde, UBS, onde se pretendia construir uma unidade de pronto atendimento, UPA, junto ao antigo hospital hora desativado, para que possa ferir risco de desmoronamento, ameaçando famílias e suas casas. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência para o deputado André Quintão, para leitura de requerimentos de mentoria. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, que requer seja realizada a audiência pública para debater, com presença de representantes da Comissão de Transição do Governo de Minas e Pastoral da Terra e Pastorais e Movimentos Populares, com atuação na defesa do direito à terra no campus da cidade, a perspectiva de atuação da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agrário e implementação da Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, instituída pela Lei nº 21.47.14, de janeiro de 2014. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Deputado que subscreve, Cristiano Silveiras, requer seja formulada a manifestação de apoio à CPT e a Gilvander Luiz Moreira, coordenador da CPT em Minas, pelo relevante histórico trabalho realizado há 40 anos na defesa dos povos da terra e das águas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, encaminhado ao Ministério Público Federal, à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e também da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, pedindo providências para apurar o não repasse das parcelas do Fundo Nacional de Assistência Social para o albergue Santo Antônio, do município de São João del Rey. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira para o desenvolvimento social, providência para que realize o repasse de recursos e parcelas do Fundo Nacional de Assistência para o albergue Santo Antônio, do município de São João del Rey. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Deputado que subscreve, requer a V. Exª seja realizada audiência pública para debater a situação das obras de alteamento e plano de emergência da barragem de rejeito Casa de Pedra, no município de Congonha, e os riscos que elas apresentam para a população da região. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Transfiro a presidência, retorna para o presidente, deputado Cristiano Silveira. Obrigado, André. Obrigado, deputado Cláudio. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece presença parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã às 9 horas, com a finalidade de debater os riscos inerentes à retirada forçada de famílias da ocupação em Ariadnópolis, em Campo do Meio, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.